Bom, vambora, partiu. Deixa eu ver minha granadinha aqui. Caralho, agora sim, moleque. Olha isso, olha isso. Valeu! Ixi! Quantas granadas tem? Tem quatro, eu acho. Onde é que eu vejo a granada? Ah, tá ali. Enorme aqui na direita. Bom, agora é outra parada, mano. Agora é outro nível. Arruma o alcovindo lá atrás, ó. Pá! Aqui é tudo nosso, porra! Agora a gente tá na partida desde o começo, galera. Heroes e Generals. Jogo grátis na Steam, hein. Ó, olha aqui, aqui, ó. Tem um alcovindo campeando lá, hein. Lá na escadinha. Tem vários lá, ó. Ó, vai botar a cabeça ali. Vai levar, vai levar. Vai não. Tem um cara campeando ali do outro lado. Cuidado aí na hora de entrar, hein, Duda. Tem uma parte em cima aí. Ó! Já levei um lá, já levei um lá. Valeu! Mata, mano. Mata, pelo amor de Deus. Agora eu quero ver esses viados entrarem. Toma! Agora é a nossa vez, é a nossa vez de ficar aqui dentro. Perturbando. Acho que o cara vai começar a brotar aqui em cima, mano. Vai pegar geral. Tem um carro deles aqui, ô, 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 Duda. Eu vi. Escutei, quer dizer, o motorzinho. Ó o Thales ali em cima. Boa, Thales. Pegando geral aqui. Eu queria mais granada, mano. Cuidado aí, entra nessa porta. Entra o esquerdo aí. Entrou um, entrou um. É, ele tá embaixo de você. Ah, caralho. Mas não matei, não. Nossa, tô na merda, velho. Tô... Um assopro, eu morro. Eita. Nossa, o maluco entrou lá pelas costas. Tava uma granada aqui já já, mano. Pegou logo a mira da sniper lá que eu quero ver o cara que está nessa onda toda. Mano, tem mais inimigos aqui. Eu tô segurando aqui, velho. Segurando aqui horrores. Tem... Só tem uns caras que estão dando a volta lá. Mano, só tô eu aqui, velho. Só tô eu do nosso aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Venha, homem. Venha. Correndo. Eu tô sozinho, velho. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô sem granada. Mano, tem que começar a pegar esses caras. Senão não vai... Só vai aumentar, velho. Pô, caralho. Tem maluco que tá pôndo uma granada aí, pô. Violenta demais. Tá aí dentro ainda? Tô, mano. Pô, tá resistindo. Eu sou o cavalo de Troia aqui, velho. Tem muito maluco tomando conta aqui, cara. Da entrada. Caralho, mano. Ah, morri. Agora eu morri. Pô, tava lá dentro de cavalo de Troia, velho. Como é que o nego não me viu lá, mano? Tava destruindo. Aí. Nossa, olha... Olha esse redshot, mano. A distância que eu peguei esse redshot. Vambora. Agora fodeu. Pra entrar lá, tem 20 nego lá dentro agora. Ah, tem. Porra, mano. O nego desapareceu. Fora que a gente tem que entrar por trás deles, cara. Verdade, mano. Pode chegar por trás. Aí, aí. O maluco aí por trás, velho. Aí. Pegaram. Trencheirinha. Vamos usar a trencheirinha aqui, ó. Granada. Boa, time. Ah, o cara no carro passou com a Gunner aí. Fudeu. E esse carrinho da Gunner também acho que é outro carro que você desbloqueia com... O maluco não sabe nem colocar. Fudeu. Nossa. Ai, fudeu. Ah, morri. Batei a galera aí na granada aí, velho. Sei lá de onde que veio, mano. Sei que eu tava lá dentro com a galera que tava... Sai voando granada. Vamos voltar pra linha. Vamos voltar pra linha. Vamos que vamos. Esse jogo tá de graça, Eric. Mas é esse mesmo. Só baixar aí. O link eu tô colocando aí de vez em quando aí na... O link pra quem tá vendo os vídeos pelo YouTube, o link tá na descrição do vídeo. Pra quem tá vendo aqui na live, eu já vou soltar nos comentários já já. É só pegar e entrar aí, mano. Daorinha o jogo. Aí tá, isso aqui embaixo, né? Nossa, olha o caramujo voando aí. Que isso, velho. O cara tá com uma granada aí bem melhor que a nossa aí. Porra, a minha tá... O cara voou ali horrores. Vamos, mano. Tem maluco aqui no nosso time aqui. Vamos que vamos. Agora a gente pode pegar aqui pela esquerda aqui, mano. Acho que vai acabar a partida. Vai acabar a partida. Vai acabar. Vamos, maluco, uma bicicleta. Pera aí, dá carona aqui, viado. Ah, acabou. Mano, olha só. Eu mais, eu não posso fazer pelo time, entendeu? Então, galera, se você gostou, deixa aquele like aí. Heroes e Generals, grátis na Steam. Link tá na descrição. Free to play. É nóis, valeu, falou. Uh!